Eu acho essas motos aqui agora, certo? Se rapaziada comentar muito número 1 Nós roubamos o guiche da polícia e vem buscar todas as motos de uma vez Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão Marcha Salve rapaziada, boa noite Aqui na voz e bora pro família iniciando mais um pra vocês aqui De GTA 5, certo? Bom, antes de estar chegando no canal, te convidam agora Já desce, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram do tipo Lama Zé na tela, fechou rapaziada? Meus parceiros, vou deixar um vlog pra vocês Vou deixar um aviso, rapaziada Lançou meu jogo 2 de moto, certo meus parceiros? Tá na Play Store, baixa lá Família é online, fechou? Então meus parceiros, se diverte, vou deixar um trailer aí pra vocês verem Como é que é, eu tenho 2 e 1, certo rapaziada? Aí você opta por causa que você quer jogar, entendeu? Vou deixar um trailer aí dos dois, você já vai vir aí E vamos de marcha pro videozão Esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo mano? Como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos, certo meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui tem, certo? Todas as motos a gente usou no vídeo real Família, entrando aqui é muito fácil, você seleciona a moto aqui Deixa eu pegar uma motinha aqui, pegar a turista Outro clicou em jogar Entrando aqui, rapaziada, é só você pegar a moto lá, meu parceiro Controla a tela na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu piano, meu parceiro Vai pro seu piano, fioche, daquele jeitão, ó Só se divertir aí, rapaziada, curte o jogo aí, ó Rala pedaleira, tem manobra, certo? Pena cruzada E é isso, mano, vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, marcha Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só M-E-N-O-R, certo? Do grau, certo? Minha família, vai dar um enter Vai entrar aqui, já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai... Certo? Vou deixar um salvinho pra Dulce, José Fernando, pro Ítalo E pra toda rapaziada que acompanha o canal do Tico Vilão Meu, muito obrigado, certo meus parceiros? Então vamos de marcha daquele jeitão E esqueça tudo, meus parceiros Rapaziada, meus frutas Ah, moleque doido Chama fio Ô, meu Deus do céu Top Rapaziada Meus parceiros, tô aqui no interior da cidade Fechou, meus frutas E ó Estamos de helicóptero, certo, meus parceiros? E você tá ligado que o Tico Vilão é um bom piloto de helicóptero, né, meus frutas? Só que é o seguinte Tava com o meu helicóptero aqui na minha fazenda Andando nos meus cavalos Cuidando aqui dos meus animaizinhos, né, rapaziada? Aqui Mano, final de semana eu gosto de dar uma curtida, certo? Gosto de vir pro rancho Tomar banhinho de piscina, de rio, certo? E mano, eu convidei o Pedrinho pra vir O Pedrinho falou que tava o culpado, rapaziada Só que aí, mano Ele falou, rapaziada, tá ligado? Que ele tem que me contar um segredo, família Só que é pessoalmente Aí eu falei, mano Aí eu falei, Pedrinho, mas Quantas horas eu tenho pra chegar aí? Ele falou, mano, você tem uns 15 minutos no máximo Senão esse segredo não vai valer mais Aí eu falei, mano Não vou de Dodinhan, não Vou de helicóptero Então, rapaziada, vai subir o helicóptero agora E vamos lá colar no Pedrinho lá Pra ver o que ele tem pra falar pra nós, certo, minha família? Deixa eu montar aqui no helicóptero aqui, meus parceiros Vamos ligar ele, vamos aquecer, certo, mano? Porque agora que fica um vilão, viu? Só anda de helicóptero Vamos de marcha Paguei 600 mil nesse helicóptero aqui, rapaziada De um lugar só Mas aqui é boa essa correria, viu, velho? O bicho anda 240 por hora, rapaziada Como ele é um mini-helicóptero, né? Um helicóptero, a média de um helicóptero é 280 360, certo? 400 Mas aí eu comprei esse mini aqui É 280, certo? Só que é o seguinte, rapaziada Vamos meter marcha lá pra cidade Tamo indo já, certo? E, mano, quem sabia, rapaziada Que um avião, ele anda De 800 por hora Até mil por hora, família? É rápido, fio Esses aviões grandes aí de voo Voos internacionais e tal Tá ligado, família? O bagulho é top, fio Esses aviões aí, família Nunca toquei não, tá ligado? Mas já tinha, já pilotei Já tinha 600 a 400, tá ligado? Então, meus parceiros O pai é entendido O pai é aero-man Certo, meus queridos? O pai é formado Então vamos de marcha, rapaziada Vamos ver que o perito tem pra falar pra mim lá Me chamam os parceiros Porque, tá ligado, meus trutas? Tamo de marcha, fio Tô chegando aqui já Daquele jeitão Helicóptero, fusão, fio Aí, rapaziada Eu vou chegando perto da cidade Como eu já conheço a cidade Ó, Pedrinho Hoje tem aula Domingo Como tem aula no domingo, mano? Esse cara, mano Só falando Rapaziada O Pedrinho tá apaixonado Minha família E aí, mano Ele tá sem direção, mano Papo reto Ele tá meio Meio bobo, tá ligado, família? Aí eu vou falar com o Vábio E vai nesse cara ali, mano Agora, família Pera aí Rapaz Deixa eu posar no helicóptero ali, mano Ele vai vir Pera aí Rapaz Rapaz Tamo chegando, rapaziada Aqui na cidade do Saqueiro Acho que eu tô sonhando Ó a ideia dele Tô sonhando Sonhando no meio da quadra, hein? Olha Eles trabalham, viu, mano? O nome dele é trabalho aqui, rapaziada Porque, mano Pensa num cara Que dá trabalho, viu, mano? Pera aí Deixa eu pousar aqui Mano, cadê? O cara marca comigo aqui E ele some, né? Deixa eu desligar o helicóptero Aê, meus parceiros Tamo chegando, hein? Chegamos, meus parceiros Cadê esse cava, velho? Que não chega logo, bicho Olha, rapaz Cadê o cava, família? Pelo amor de Deus Deixa eu sentar aqui, meus parceiros Oxi Rafa! Você não tá me vendo não, é, trouxa? Vagabundo! Tá me vendo não, rapaz? Agora eu tô vendo Fala, filho Eu tava dormindo aqui, bicho Ah, é louco É o que você mais sabe fazer, né? Ah, que que eu sei mais Sei fazer Deixa eu te falar, mano Ah Ô, Tico Não é que eu sonhei, mano Que eu encontrava Umas motos Num hospital abandonado, bicho Nem existe hospital abandonado Aqui na cidade Não existe aqui não, rapaz Olha, no interior da cidade, ô Tinha um lá Mano, isso aí Isso aí é o poder do amor O amor Quando o cara tá apaixonado, rapaz O cara sonha com a mulher Aí depois já sonha com o sonho Achando coisas E já vai enriquecer Pra casar com a mulher E aí ele vai ficando assim Deixa eu falar um bagulho pra tu Que eu tinha um segredo Pra eu te falar pra tu, tá ligado? Sabe qual que era o segredo? Qual? Que lançou o menor do grau Dois online Chama, viu? Dois online E nós já jogamos E nós jogamos a noite toda Não foi lá, Pedrinho? Bom, é eu aqui com o meu trávio Olha aí, rapaziada E o bagulho online, meus parceiros Vocês podem entrar na alguma sala Que tá disponível E você pode encontrar eu E o Pedrinho jogando aí, meus frutos Então? É não, é não Tá perdendo tempo? Pois cuide, pois cuide Olha o grau, olha o grau Olha o grau Olha o grau Olha o grau Rapaz Mas aí, mano Você confia em mim, mano? Uau, eu acho que sim, mano Não, não tem que achar Tem que dizer se sim ou não Confio, mano Confio, mano Fala aí Então vamos lá, mano Esse hospital, tipo, pra nós ver Vai que meu sonho seja realidade Rapaz Vocês disseram só eu Pegando a bichinha Mas foi realizou ou não? Não Ixi, então eu não vou não Não vou aí, não Não vou aí, não Vamos embora Vamos embora, rapaz É louco, né? Bom, Pedrinho Você tá apaixonado? Ô, parceiro, ô, parceiro Cala a boca Agora você falou isso aí Como falar, né? Você tá apaixonado, Pedrinho? Não, não, não Ô, parceiro Pelo amor de Deus, hein Deixa eu ir em paz Tá vendo, galera? Quando o cara não tá apaixonado E quando ele perguntava se ele ainda tava apaixonado Ele falou, tipo Não, você é louco Agora, quando ele tá apaixonado Ele fica Não, não Você não Cala a boca, rapaz Foca na GoPro Remédio de doido É o Tuna Cola É o Tuna Cola Olha, mano Nesse cara, rapaz Rapaz, mano Eita, bagacina Mas, rapaziada Vamos meter macha lá Acerta meus parceiros Ô, você não sabe quem tá ali Hã? Logo o Zeca Tá à tua procura É mesmo? É, ele tá ali Qual o Zeca, você fala? Oxe, o Zeca O Zeca ratoso O ratão? É Rapaz, vai que Aquele dali é ratão Ele tá querendo comigo, rapaz Daí eu já não sei Vai que aquele que é um negócio Especial Ixi Olha a ZD, rapaz Eu não sei, né Tipo, o que ele quer Você vai ter que perguntar pra ele Né, malucão Ah, certo Mas, é parceiro Vamos meter macha Certo, vamos lá Pra ver se essa caminhada É verdade mesmo Verídica Verídica Ah, tá ligado, né Tipo, se for, mano Você é doido Você é doido, velho Tomara que seja, hein É isso mesmo Hello, my Que nem isso When you fry Olha, hello My baby Tô te ligando Para poder cuidar Vamos sair Tomar uma lá no bar Olha que ele sabe Nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Volta aí pra me ver aquela placa ali Não, não, não Não, não Salimente Vamos lá, parceiro Ô, não é isso que tem escrito ali na placa? Eu vi, parceiro Ô, vota, vota aí Confirma 27 é o Tico Vilão Vota, vota aí Confirma 22 é o Tico Vilão Vota Olha, mano Você é o prefeito dessa cidade Mano Eu só vou votar se você me der um carro Rapaz, você vai continuar andando de pé Você será o carro de... Nossa Que voto cara, hein Eu lhe dou madeira, Pedrinho Pra você votar nilinho Você quer? Eu 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 pensei que tu ia dizer um cimento Um pijolo Mas madeira, rapaz Madeira eu já tenho Vou te mostrar quantos pau Quantos pau faz uma canoa Vou te mostrar quantos pau faz uma canoa Vota, vota aí Confirma 22 é o Tico Vilão Vota, vota aí Confirma Olha aí Você não é inglês Sabe nada Então vou fazer uma pergunta pra você Vamos ver se você sabe responder Ô, are you? Ô, are you? Vixe, rapaz Olá, boa tarde Ô, meu Deus Ô, are you? Como você está, meu mano? Olha, mano As ideias desse cara Mas tu está aí todo mesquinho, né, Tico? Falando inglês Mesquinho? Não Inglês O pai é inteligente, pai O pai entende de tudo De tudo que você falar O pai entende Ah, tá Então você entende de madeira, então, né? De madeira, não Não, não Rapaziada, ele falou que sabia, mano Entendia de tudo que eu falasse, tá ligado? É madeira Então você entende Olha É dessa que você entende mesmo? Eu tô ligado De receber madeira, não Mas de entregar madeira Olha Aí o pai entende, hein? Rapaz Para com isso, mano Olha o pé desse cara, velho Vou falar pra você, Pedrinho Meu truta Você tem que virar homem, mano Se converter, velho Tomar um rumo na vida também, parceiro Oxi Você é louco, parceiro Olha você nesse cara, mano Só fala pra você Você também não é da cura, Pedrinho Não tô nada, não tô nada, tio Tá não? Tô de boa, Tico Não Tô de boa Ah, e o pelo? Cortou o pelo, ó, já? Oxi Hoje eu dei aquele talento Tô na recta Daquele jeito Você tá meio coiado esses dias, velho O que tá acontecendo, parceiro? Não, esses dias eu tava Mas agora eu não tô mais, não Você é paixão, mano É, eu amo É, eu não tava dormindo nem direito, mano Tava trabalhando demais Trabalhando 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 Mano 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 Semana passando pra cá, mano Tô trabalhando de um jeito Você tá postando três vídeos na semana, rapaz E olha lá, né Rapaz, para com isso Mano, tu postando todo dia É que eu tava resolvendo uns B.O. ali, parceiro A verdade é essa Eu tava resolvendo uns B.O. ali, tá ligado? Mano Eu já resolvi a parada Pedrinha, aqui só tem casa, louco Aqui não tem nem hospital, não, louco Aí, 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 aí Aí, aí Na esquerda Nossa senhora, rapaziada Olha o tanto de moto, meus parceiros Não, eu só quero ver como a gente vai levar A gente vai ter que escolher cada uma, viu? Mano E eu já escolhi a minha já Eu tenho uma ideia, louco Calma aí Ó Eu tenho uma ideia Nós achamos essas motos aqui agora, certo? Esse rapaziada vai comentar muito número um Nós roubamos o guiche da polícia E vem buscar todas as motos de uma vez só Oxe, pois cuida Que eu tô preparado já Meu nome é pronto e preparado Tu sabe disso, né? Então é isso, rapaz Comenta número um Certo? Pois cuida que eu vou pegar a visão aqui de cima É isso mesmo E nós já E, mano Nós já fazemos o próximo vídeo Então deixa o like Deixa o comentário Tamo junto Até a próxima Falou, valeu E fui Tchau 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 Tchau